E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. A novidade de hoje galera, vim mostrar para vocês chuva maravilhosa no final da tarde aqui na cidade de Coremas, Paraíba. Veja só essa benção de Deus. E aí E aí Foi isso aí galera. Se Deus quiser, divino Espírito Santo, é de vir mais chuva. A gente vê aqui o açude Estevão Marinho e a barragemãe d'água cheio novamente galera. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha, inscreve no canal e fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.